Porque se você tiver vontade, é só você fazer o curso e você sair faturando. Não tenha medo de comprar o curso. Ah, eu não vou conseguir. Vai sim. Não entra, ah, não vou conseguir. Se você colocar isso na cabeça, eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Tem que fazer, não. Vou comprar e vai dar certo. Porque mão, todo mundo tem. Habilidade, todo mundo tem. Então é só fazer. Só sim. E o método? Não dê desculpa. E o método é SPO. SPO. Simples, prático e objetivo. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707. Um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Se apresenta para o pessoal. Quem é você? De onde você fala? Eu sou Marilesco, de Curitiba. Eu moro em São José, mas eu falo Curitiba, porque eu trabalho em Curitiba. Então eu só moro em São José, porque eu estou mais em Curitiba do que em São José. E eu comecei o curso, professora, agora entrei na turma de setembro. É, e me fala, como que está aí? Está ótimo. Nossa, o curso foi maravilhoso. Tanto é que eu acho que foi na primeira semana ali. Eu tinha, primeira semana não, dois ou três dias, que eu tinha feito três aulas. Que eu já convertei com o senhor, né? E já começou a aparecer pessoal com muitas dores e coisas. E eu queria atender. Daí eu estava conversando com o senhor. O senhor falou, ó, faça uma aula lá, assim, assim, assim. E depois você vai atender. Aí eu, né, almoço essa aula. Daí eu fui. Almoço essa aula. Come essa aula. Então tá bom, eu vou almoçar e vou. Aí fui lá, olhei a aula, revisei novamente, fiz novamente. E meio com medo, né? Falei, nossa, será que eu vou atender? Será que não vou? Como é que eu vou pegar no pé? Como é que eu não vou, né? Poxa vida. Eu vou. Aí, tá, comecei a atender. Que benção, professor. Nossa. As pessoas estão amando. Aí no sábado, comecei a atender, foi mais uma cliente, né? Com a orelha toda vermelha, inchada com bolas. Aí eu falei, e agora? É emocional. Eu não posso mexer no emocional, né? Eu não tenho curso, o que que eu vou fazer? Lá, eu vou fazer o que o professor ensina, né? Então, eu vou mexer. Eu não tenho curso, eu não vou mexer. Aí fiz e tal. Aí essa semana, quando foi na sexta-feira, ela me chamou. Você tem horário? Como eu trabalho com um salão, minha filha tem salão de beleza, né? Eu trabalho com ela. Eu falei, horário pra quê que você quer? Ela falou, não, eu quero reflexologia, eu quero... Eu falei, hã? É rápido assim, tem cliente? Falei, tenho sim. Eu quero pra mim e pra minha filha. Hã? Falei, vamos? Tá bom, então vamos, né? Aí, como eu tava trabalhando no sábado, vi o horário mais ou menos que eu podia, né? Trabalho na recepção, né? Tem que atender as clientes e tal. Então, eu falei, não, eu quero reflexologia. Aí eu falei, tá bom, eu vou atender. Aí eu atendi ela e a filha dela. Eu falei, tá, como é que você passou a semana, né? Pra eu ter atendido. Ela falou, Marilês, que semana maravilhosa. Passei uma semana zen. Maravilha. Maravilha, isso é bom demais. Aí aquilo me deu um ânimo, né? Aí o espaço tava cheio de gente e tal, né? Aí comecei a passar pra uma, pra outra, pra... Já tenho cinco agendadas pra essa semana. Falei, será que eu dou conta? Nossa, foi assim... Aí a nossa cabeleireira também tava com uma bola, assim, nas costas, né? Aí falei, vem cá. E ela me disse, será que vai dar certo? Aí fiz, daí ela saiu de lá. Falei, daí? Mari, não tô com bola nenhuma. Fui na academia, não fez nada. Que bom. Olha aí, tá vendo? Vamos em frente, então. Vamos em frente. Que legal. E você já conhecia a reflexologia, Marilês? Não, professor. Nunca tinha visto. Tanto é que eu tinha... Não. Muito tempo atrás... Nossa, eu tinha as crianças pequenas. Hoje estão com 40 e poucos anos. Eu lembro que eu fui. Eu morava em Pato Branco. E a gente foi numa pessoa que ela mexia nos pés. Mas não sei que tipo que era. Até domingo, eu conversando com o meu filho, ele falou, Mãe, lembra que a gente foi, assim, assim... Eu falei, lembro. Lembro que foi feito. E foi muito bom. E, assim, sabe quando você tá procurando alguma coisa, mas você não se encontra, não acha? Sim. Aí eu fiz um curso, não era aquilo que eu queria. Hum, planejado. Aí, de repente, caiu de bandeja, assim, eu olhei e falei, Nossa, eu acho que é isso que eu quero. Teve a semana maratona, né? Eu fiz a maratona e falei, Hum, é isso que eu quero. Aí comecei a fazer o curso na segunda aula que eu falei, É isso mesmo. Não tem, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, só pra gente saber um pouquinho mais, as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, você tá aí em Curitiba, né? E você adquiriu no método, no método SPO, tem vários cursos, né? E qual curso você pegou do método SPO? Eu peguei o... MDF? MDF. Isso. MDF. O MAD você não chegou a pegar. Não, o MAD até vou chamar hoje pra pegar o MAD, porque eu preciso urgente do MAD. É, tem assim mesmo. Esse, esse, tem que ser. Não dá, não dá pra ficar assim. Não dá. Porque eu trabalho ali no salão, né? A gente fala do espaço ali. E todas as clientes, você não diz assim, é difícil ter uma que não tenha problemas emocionais. Então, você conhece, você trabalha com elas. Que legal. Poxa, eu fico assim, demais, demais, demais e contente, né? Mas eu quero saber mais um pouquinho de você, Marilê. Você falou que você é da turma de setembro deste ano, né? E você nunca tinha tido contato com a reflexologia. Você aprendeu tudo, né? Tudo com a gente. Deixa eu só entender assim um pouquinho mais. Como que foi você conquistar? Ah, é porque vocês têm o salão, é isso? Isso. Isso. Então, ficou, de certa forma, mais fácil captar clientes porque você já tem o salão. É mais fácil. É cabeleireira, manicure, é tudo? O que é? Estética? É o mais alongamento de unhas. Ah, tá. Então, alongamento de unhas e manicure, pedicure e tem cabeleireira também. O que é uma coisa muito legal que eu falo e eu acho que depois você vai acho que você vai concordar comigo, né? Que quem é manicure, pedicure e não conhece a reflexologia podal tá perdendo dinheiro. Você concorda com isso? Concordo. Hoje eu concordo plenamente. O que você diria pras meninas que estão aqui assistindo que eventualmente são manicures, pedicures, podólogas, esteticistas? O que você diria pra elas? E se elas fizer o curso e aplicarem, elas vão dobrar o faturamento. Elas não vão ter tempo mais pra... Não vão ter tempo pra fazer o pedicure e manicure. Sabe o que você me fez lembrar? Nossa, você me fez lembrar uma aluna, ela é manicure, e ela tá com a gente, ela é uma aluna nossa de uns 4, 5 anos atrás. E eu tenho um vídeo dela, um vídeo dela no YouTube, da manicure, que arrumou um problemão. sabe qual foi o problemão? Não ter mais tempo de fazer as unhas das clientes. Eu acredito. Por quê? Começou a ver muita clientela pra fazer massagem, e aí ela teve que optar, ou continuava na manicure, ou fazia massagem. Por fim, ela conseguiu dar uma conciliada, mas a reflexologia tomou mais tempo da agenda dela. Eu pergunto pra você, Marilês, o que que rende mais no bolso? Manicure ou reflexologia? Quanto hoje no salão vocês cobram pra fazer aquele pacote, né, mão e pé? 65. 65, mão e pé. Mão e pé, quanto tempo leva pra fazer? 45 minutos pra mão, 45 pro pé, geralmente é uma hora e uma hora e 50 tem manicure que leva duas horas, né? Depende, ó, depende da cliente, depende do trabalho. Duas horas. É porque a cliente chegou, terminou, tchau, tchau, beijo, abraço, até semana que vem, duas horas. Duas horas. Então vamos lá, duas horas pra faturar quanto? Meia cinco. Meia cinco. Quer dizer, mas é tempo que daí faz tudo salão, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Desses 65, tem o esmalte, tem a cetona, tem a fiação do alicatinho, que de vez em quando tem que mandar pra fiar. Você sabe qual é o custo pra fazer a unha e o pé? Eu nunca coloquei. Quanto que sobra pra manicure quando ela faz esse serviço? 70% dela? 7 vezes 6, 35. 7 vezes 7, 49. Vai ficar entre uns 49, vai ficar entre uns 45 reais, eu acho. Mais ou menos 45. Então, a manicure, ela fatura metade do que uma terapeuta fatura. Menos que a metade. é tarde. Por quê? Porque na reflexologia, quanto você está cobrando da reflexologia? 70. 70. A dona... Estão achando barato. Gostei de ouvir. Ah, sabe que eu vi uma coisa aqui? A Roseli de Itaió, Santa Catarina, ela está aqui assistindo. Você sabe quem é a Roseli? Eu acho que eu vi alguma... Isso. A Roseli é uma aluna nossa, já tem um ano e dois, três meses, que ela é aluna nossa. Ela é de... Acho que eu vi. Ela é de um pouquinho mais para o sul ainda. Você está no Paraná, ela é um pouquinho mais para baixo. Ela é de Itaió, Santa Catarina. Isso. E a Roseli, eu já vi que ela está aqui ao vivo. Eu acho que ela ainda está ao vivo aqui com a gente. Roseli, você ouviu? A Marinese, Curitiba, Paraná, está cobrando 70 reais. O pessoal está achando barato. A Roseli, lá em Itaió, Santa Catarina, está cobrando 60. Muito barato. Fala de novo para a Roseli, ouvir. Está muito barato, Roseli. Isso. E a Roseli, ela é muito dedicada, muito empenhada, está com a agenda lotada. Ela está, não dispensando o cliente, mas ela está se virando nos 30 para poder atender todo mundo. Você sabe quanto a Roseli está faturando? Lá em Itaió, Santa Catarina, ela está faturando uma casa de 9 mil reais por mês. Ela está faturando muito mais. Ela está faturando muito mais. Então, você está cobrando 70. Eu acho que está muito na cara de todo mundo que a reflexologia remunera muito mais. Por isso que a nossa aluna lá, que eu falei lá de Goiás, nossa, queria lembrar onde dela, Gisélia, lembrei, a Gisélia, e ela fala lá que ela está aí sem tempo quase para atender as clientes de manicure, de pedicure. E me fala assim, quantos clientes, quanto você já faturou? Embora é um período muito curto, você começou em setembro, eu lembro que eu abri as inscrições, eu fiz a maratona do dia 4 ao dia 10, dia 10 foi domingo, eu abri a inscrição, você comprou no domingo ou na segunda? Eu comprei no domingo à noite. No domingo à noite, porque eu estava ao vivo, eu fiz a aula na Viu. Fiz a... Abriu, eu já comprei. Isso, então, do dia que você comprou até hoje, tem 23 dias, tem 23 dias que você comprou o curso, correto? Correto. Isso. E você já colocou dinheiro no bolso com a reflexologia? Já coloquei de três clientes. Quanto você já colocou no bolso? 210. 210 reais. Você lembra como você comprou o curso? A vista, parcelado, como foi? Parcelado. Parcelado. As parcelas foram de novo. Você fez em 12? Foi em 12. Foi em 12. As parcelas são 99,70. Acho que foi. Quer dizer que já está sobrando dinheiro no bolso. O próprio trabalho já está pagando o cartão. Já. Isso se chama, pessoal, isso se chama oportunidade. Só enxerga oportunidade quem quer ver a oportunidade. Não tem jeito. Não é verdade. Só enxerga quem quer ver. Ah, mas a Marilesa, ela tem um salão. Tá. e se você não tem salão? Quanto salão de beleza, quanto salão de manicure tem na sua cidade? Um monte. Pode ser a menor cidade que for. Sempre tem alguém fazendo unha de alguém. Sempre tem. Então, se você não tem o seu salão, se você não é manicure, se você não é pedicure, não é esteticista, vai lá no salão que você frequenta. Porque toda mulher, hora ou outra, vai no salão. E toda mulher tem o seu esmalte em casa também. Mas chega uma hora que ela quer ir no salão. Toda mulher vai. Toda mulher vai. Todo mundo vai. Todo mundo. Então, vai lá no salão que você costuma frequentar e oferece o seu trabalho. Oferece a sua cortesia. Então, vou dar um recado aqui para quem é minha aluna, meu aluno. Vai lá no salão e oferece. Eu vou ficar aqui uma tarde inteira atendendo cortesia das suas clientes. Olha, olha aí uma dica de ouro do professor. Vai lá no salão e oferece seu bendito trabalho. Eu vou ficar aqui uma tarde inteira. Ah, eu tenho o dia inteiro. Então, vai lá, combina no salão, fala, vou ficar aqui o dia inteiro. Vou pegar o sábado, eu tenho meu sábado, vou ficar o dia inteiro aqui no salão. Vai lá, se interage com as meninas, conversa com as pessoas e tal. Ah, o que você precisa para fazer massagem? Eu preciso de um cantinho. Um cantinho. Ah, tem uma sala reservada. Legal, melhor. Mas se tiver um cantinho ali, uma cadeira, outra cadeira, eu vou lá e faço. Ah, mas não tem poltrona, não tem problema. Me dá duas cadeiras que eu me viro. Uma cadeira para a cliente e uma cadeira para mim. Eu me viro. E vá lá e faça. Mostre aquilo que você sabe fazer. A clientela do salão vai ficar louca, maluca, do jeito suas clientes como que estão lá no salão, Marinês? Suas clientes lá no salão, como elas estão com essa novidade no salão? Elas estão todas assim, o que é isso? Como é que é isso? Como é que faz isso? Aí eu explico para elas, porque eu estou sempre com a apostila junto. Aí eu pego os pezinhos lá que está tudo, é isso daqui, está vendo aqui? Eu vou pegar meus pontinhos assim, assim, vou fazer assim. Sério que você vai fazer isso? É isso mesmo? Mas dá resultado isso? Dá resultado maravilhoso. Ah, então eu vou querer. Ah, você faz em homem também? Faço. Ah, meu marido tem isso, isso, isso. Você vai fazer? Faço. Aí abre uma possibilidade para fazer o trabalho home care. Foi o que eu falei, se você quiser, não precisa você vir aqui. Mas como é que você faz? Falei depois do trabalho, eu saio daqui, eu vou, seu esposo não trabalha? Trabalho. Então, a hora que ele chegar, eu saio daqui, vou para lá. E outra, eu trabalho um dia assim, um dia não, porque daí a gente reveza com a minha filha, né? Um dia eu trabalho, o dia que eu não trabalho, eu posso ir lá, para a casa, mais confortável. Que legal. Então... Aí a outra já está do lado, já... Como é que é, Mari? Me chamam de Mari, né? Como está fazendo? Como é que é? Ah, eu também quero. É igual criança vendo outra criança comer um doce. Exatamente. ligar todo mundo com aquela carinha de também eu quero, aquela carinha imobrigada. Bem isso mesmo. E as meninas também, tem as clientes, né? Que elas atendem, aí qualquer coisa que elas têm, né? Elas já falam, ó, a Mari faz isso, assim, 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 já me chamo. Elas já... Porque eu trabalho muito com aromaterapia, né? Com óleos essenciais. Fantástico. Então, elas sempre, quando... Ah, estou com dor de cabeça, elas sempre me chamavam. E agora, então, a reflexologia, então, já... mais fácil ainda, né? Agora, já... Agora, conta só pra mim, né? Conta só pra mim. Você está fazendo planos? Com certeza. Quais são os seus planos? O que você imagina pro futuro? Ah, não só eu, como até as clientes já estão sonhando comigo. Me fala mais sobre isso. Uma sala, uma... para uma terapia com os olhos essenciais, sabe? Um cantinho especial, com um sonzinho. Elas estão vendo, estão sonhando junto comigo. Que legal. Olha, estou ficando... Estou ficando arrepiado, sabe? Quando você está enxergando isso de uma forma plenamente palpável, não é um sonho, não é uma utopia, é uma realidade que está acontecendo, né? Dá tempo na sua cabeça de pensar em problema? Não. Você está pensando em coisas... A cabeça não tem espaço para pensar em problema quando a gente está envolvida num projeto, num pensamento positivo, vendo ao vivo e a cores os resultados acontecendo. eu já fui ver até uma salinha do lado do espaço, olha, eu fui até ver a sala. Olha só. Incrível. E nem estou faturando para isso, né? Mas você já está projetando. Estou projetando. Estou projetando. Quer ver um exemplo? Você já faturou 210, né? Você falou que essa semana você tem mais quantos clientes agendados? 5. 7 vezes 5, 35. Mais 350 reais no bolso. Limpo no bolso. Investimento pequenininho. O que você vai gastar? 2, 3 botinhas de creme, lencinho descartável para higienizar o pé e o que mais? Conhecimento. Está pesando o conhecimento na cabeça? Está faltando. Quero mais conhecimento. Marileis, eu tenho certeza que a gente vai se falar outras vezes e tanto com você, né? Como com todas as minhas alunas e os meus alunos. Eu quero saber história, né? Lembra? Eu adoro uma história. Eu adoro. Eu quero... Desde o começo que o senhor falava, eu quero história. Eu quero... Porque isso me alimenta, né? O fruto do meu trabalho, o fruto do meu trabalho... A minha colheita, a minha colheita não é o cartão de crédito seu que vai cair na minha conta. A minha colheita que eu... que me emociona, que faz eu trabalhar 10, 12, 16 horas por dia, porque é isso que eu trabalho todos os dias, mais de 16 horas por dia, o que me faz fazer isso é colher essas histórias de alguém que não sabia nadinha, nadinha, de nada da reflexologia, há 23 dias atrás, ela não sabia nada de reflexologia. Nada. e ela já colocou 210 reais no bolso. O valor que ela já colocou, já pagou o cartão. E nessa semana ela tem mais 350 reais para entrar no bolso. E assim vai. Daqui a pouco você já vai estar computando o quanto você faturou no mês para entrar na casa do mil, dois mil, três mil, quatro, cinco. Certamente, eu não tenho dúvidas que você vai alcançar o resultado que a Roseli já alcançou mais rápido do que o da Roseli. Tenho certeza porque o seu valor já está um valor um pouco mais acima e pela sua, né, e por tudo aquilo que você já vem conseguindo. Está num salão, está aí, as pessoas estão gostando, está numa vibe de crescimento. Então, eu só tenho a agradecer pela colheita, tá? Pela colheita. Hoje, hoje eu fiz uma bela colheita. Você me deu o prazer de colher o fruto do meu trabalho. E eu só tenho só tenho a gratidão, só gratidão. Que bom. Marilês, tenha aí um ótimo dia, um bom trabalho para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Eu que agradeço, professor. De coração. só tenho a agradecer por o senhor ter caído de paraquedas. Eu nem ia falar que o senhor está deitado, cabelo todo bagunçado. Nossa, será que eu chamo o professor? Falei, ah, que se dane. Falei, ah, não. É, ué, estamos juntos, estamos juntos. E é isso aí, então, se alguém quiser fazer o nosso curso, você recomendaria o nosso curso, Marilês? Com certeza. Porque se você tiver vontade, é só você fazer o curso e você sair faturando. Não tenha medo de comprar o curso, ah, eu não vou conseguir. Vai sim. Não entra, ah, não vou conseguir. Se você colocar isso na cabeça, eu não vou conseguir, não vai mesmo. Tem que fazer, não. vou comprar e vai dar certo. Porque, ó, mão, todo mundo tem. Habilidade, todo mundo tem. Então, é só fazer. E o método? Não dê desculpa. E o método é SPO. SPO. E simples, prático e objetivo. Marilês, brigadão mais uma vez e vai mandando notícias, tá? Quero acompanhar o seu trabalho. Com certeza. Vou começar a postar. Eu tenho vergonha. Eu não sei postar. Eu vou ter que aprender a fazer as postagens. É normal. Faz parte do seu processo de aprendizagem essa transformação. Faz parte. Você estar aqui ao vivo quebrando uma barreira faz parte. E que barreira que eu estou quebrando? Faz parte. Você vai ver que, nossa, que gostoso que é publicar, ver as pessoas comentando, ver também o fruto do seu trabalho, conhecer mais as pessoas, conhecer mais os seus clientes, né? E quanto mais você publica, mais pessoas eu consigo ajudar. Pensa assim. Não. Não pensa no eu. O eu, eu. Quanto mais eu publicar, mais clientes eu vou ter. É uma verdade? É uma verdade. Mas não é isso. Não é isso que move. Não é isso que faz o coração cantar. Não é o dinheiro. O dinheiro faz parte? Faz parte. Eu preciso dele para ter as coisas? Preciso. mas não é trabalhar pelo dinheiro. Não. É pela alegria. Então, põe assim, quanto mais eu publicar, mais pessoas eu vou ajudar. Exatamente. Bem isso mesmo. E aí o dinheiro, ele vem por acréscimo. Vem entrando dinheiro, eu vou ficando mais despreocupada, já não fico preocupada com os boletos para pagar, já fico mais tranquila, já começo a planejar férias. Todo mundo merece. desce. Aquelas férias que eu queria fazer, aquele parente que mora longe que eu queria visitar, mas não tem o tempo, não tem dinheiro. Aí você começa a ter o dinheiro, ter o recurso, e aí você se programa e, ó, pé na estrada, vai viajar, vai passear também. Que bem é isso mesmo. É. Tá bom? É isso. É fruto do trabalho. Marilês, obrigado mais uma vez. Sucesso. Me manda notícia, tá? Vou mandar.